Vamos de líderes e agências agora por aqui, é o seguinte, eu bati um super papo com o Sérgio Gordilho da África e entre muitos assuntos a gente falou um pouquinho sobre as suas experiências, lições e aprendizados dos últimos anos. Bora ver? Pois é minha gente, bora conhecer então juntos como age e pensa mais um grande líder do nosso mercado. Chegou a vez dele que vou lhe dizer, eu estava com uma saudade danada de bater um papo com ele, viu? Sérgio Gordilho da África! Muito obrigado! Você está ouvindo os aplausos? Os aplausos do nosso público do outro lado. Primeiro, é, portanto os aplausos assim, eu estava com vontade de te dar esse abraço, quanto tempo a gente não se fala, né? E esse tempo todo que a gente ficou longe, longe de todo mundo, é tão gostoso voltar a estar, obviamente, todo mundo protegido mais a uma certa distância, mas juntos de novo. É, 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 eu acho que toda vez que a gente reencontra alguém que faz muito tempo que a gente não vê, acaba sendo sempre uma celebração, né? Eu acho que uma celebração à vida, porque chegamos até aqui, passamos por momentos tão difíceis, ainda estamos passando, e eu sinto isso, que a cada reencontro com gente querida, gente que a gente não vê há muito tempo, é uma celebração. Então, bora entrar um pouco nesse assunto, que eu acho muito difícil ainda não falar sobre isso, que é, porque ainda está sendo o período de pandemia, eu acho que é um período que a nossa geração nunca viveu, né? A gente nunca passou por isso, com uma crise sanitária tão brava, e você, né, junto com o Márcio, seu sócio, aqui na África, tendo que liderar uma equipe imensa em meio a esse caos, a hora que todo mundo falou, soltem as canetas, todo mundo em casa, e agora vamos nos reinventar. A partir disso, quais os grandes aprendizados de você, enquanto líder, e da África, né, enquanto agência? Eu acho voltar pra casa, mesmo que numa sala de Zoom, o tempo que nós passamos, eu acho que você abriu, que você tem de mais importante que a sua casa pra alguém. Aquele background deu pra gente conhecer a casa de cada pessoa, entender a dinâmica de cada família. Isso ajuda muito na liderança, porque humaniza todos nós. Eu acho que quem tá terminando essa pandemia, tendo aprendido, se tornando um líder melhor, vai se tornando uma pessoa melhor, entendendo essa dinâmica, vai entregar um produto melhor. Agora, e é uma indústria que precisa acompanhar as transformações dos novos tempos, inclusive, vendo sob a ótica do negócio. Como que você vê um modelo que seja saudável, eu diria, pras agências de publicidade sobreviverem hoje, porque a gente viu muitas fechando, inclusive, por estarem ainda num modelo de negócios de venda de mídia. Eu acho que a grande força da nossa indústria foi a força de saber conciliar formatos de jeitos diferentes de fazer. E eu acho que vai continuar sendo, porque vamos continuar tendo agências tradicionais pra marcas que querem ser mais tradicionais. Vão continuar tendo agências mais digitais pra marcas que querem ser somente digitais ou social. Pensa em fazer o bom e não querer só o lugar de novidade. Porque novidade, ela só é até você conhecer. Às vezes, todo mundo vem com um discurso bonito, mas esquece de fazer o que a indústria espera, o bom. Eu fico pensando muito sempre na grande responsabilidade que vocês têm. Primeiro, vocês estão lidando com o negócio dos seus clientes. A outra responsabilidade são os consumidores. Que hoje, com as redes sociais, qualquer comunicação mal vista, errada, traz o cancelamento pra aquela marca. Pode ser um bafafá por muito tempo. Tudo bem que é tudo muito rápido nas redes sociais, né? O bafafá de hoje já não é o de amanhã. Mesmo assim, deixa sequelas pras marcas, né? Nós estamos aqui pra gerar ou prestígio, né? Ou relevância pras marcas perante imagem, marca, ou então, a gente gerar negócio. Dentro hoje do universo que tem, da nossa responsabilidade, África, com as marcas, a gente sempre busca fazer, sempre falar isso. O mundo nunca foi tão transparente. Se você mentir, isso não vai terminar bem pra você. Por quê? Porque você não tem como esconder. Então, hoje, primeiro conversa, se conecta e depois se converte. Antigamente, se queria converter. A nossa indústria evoluiu muito. As pessoas têm voz. É uma revolução social que veio com a digitalização e tecnologia. Agora, eu queria voltar pra você. Eu queria falar sobre qual que é o lugar que aperta ali no sapato em ser líder? Onde dói? Eu acho que é esse equilíbrio entre você ser um criativo e um empresário. Porque você tem que tomar algumas vezes, algumas medidas que dói um lado ou outro. Quem será a África na pós-pandemia? Quais as mudanças mais significativas? Eu acho que a primeira coisa é entender, entendemos bastante a questão dos africanos. Das pessoas que têm a nossa cultura, que trabalham aqui dentro. Das 340 pessoas que fazem a África. A gente fez uma grande pesquisa com todos eles pra saber o que é que eles queriam. Não chegamos em conclusão nenhuma. Porque todo mundo quer uma coisa. Então, qual é a conclusão que você tira daí? Que a gente vai ter que aceitar as necessidades de cada indivíduo. Então, não pode ser mais no coletivo. Então, a primeira transformação que nós estamos fazendo aqui dentro é que a gente está mudando a nossa estrutura para deixar de ser um office e virar um office home. Então, ele vai ser uma decoração de apartamento. Já que a gente está num prédio de apartamento. Onde o cara vai vir aqui como se estivesse na casa dele. Agora, você tem que, na hora de se juntar para pensar na ideia. E na hora de finalizar uma ideia, de estar junto. Porque o nosso negócio é inspiração. Mas também tem transpiração muito envolvida nisso tudo. Então, acredito que o caminho da África vai ser um caminho focado em produção e entendimento das necessidades de cada pessoa. Mas a gente sempre vai cobrar a excelência. Que é super bacana isso. Porque te dá liberdade. Mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer. É liberdade com responsabilidade. Porque a gente cria nossos filhos assim. Como é que a gente vai criar campanha diferente? Como você disse, nada vai voltar a ser como era antes. Inclusive o próprio Sérgio Gordilho. Quem é o Sérgio Gordilho? Quem será o Sérgio Gordilho no pós-pandemia? O que você não vai abrir mão? Do que você aprendeu? Eu digo a persona, tá? Não só o líder. Você. Eu acho que teve alguns ganhos na minha vida. Algumas perdas. Foi um momento crítico da vida de todos nós. Nós perdemos pessoas muito queridas. Às vezes mais próximas, menos próximas. Mas todo mundo tá saindo dela com a cicatriz. Mas cicatriz por um lado também. Olhando por um olhar. Cicatriz quer mostrar experiência. E se a gente dessa experiência, dessa cicatriz. A gente aprender alguma coisa. Já vale a pena. Porque ela marca o nosso aprendizado. Eu saio dessa pandemia mais espiritualizado. Porque a gente teve que acreditar numa força maior. De alguma maneira. Pra passar por isso tudo. Porque sozinho, sem acreditar que aquilo era uma maldição. A gente nunca chegou a lugar nenhum. Eu saio mais pai. De minhas filhas e do meu filho. Eu saio mais marido. Eu saio mais amigo da minha equipe. Eu saio mais criativo. Porque eu comecei a enxergar e entender certas coisas que eu não via. Coisas que aconteciam. Hoje eu conheço as pessoas que trabalham na minha casa. Eu já estive na casa delas. Eu conheço as famílias delas. Eu sei onde eu compro as mercadorias. Eu sei onde eu faço a feira. Eu conheço a cara que eu comprava. Eu sou uma pessoa mais próxima. E é engraçado. Porque se você pensar que a distância deixou a gente mais próximo. É verdade. Nós nos achávamos próximos demais. Mas descobrimos que tinha uma distância imensa entre a gente. Eu acho que eu tive vários ganhos. Teve outros que eu deveria ter feito um pouco mais de exercício. Um pouco mais de malhação ali. Isso não deu tempo porque era muita coisa. Mas no final esse balanço. Eu saio com um balanço muito mais positivo. Aí eu faço uma pergunta. Que eu brinco que ela é meio filosófica. É uma mistura de filosofia com ficção científica. Que é a seguinte. Você vai ter a chance de voltar 30 anos da sua vida. E soprar algo no ouvido daquele Sérgio que está lá. O que você sopraria? Tenha mais coragem. Assim, a vida é muito curta. Tenha mais coragem. Porque não vai fazer a diferença você assumir riscos. Não vai fazer nenhuma diferença. Só faço para você. A gente tem a tendência de usar as pessoas como ponto de referência. Ou a gente tem a tendência de imaginar o que as pessoas achariam sobre aquilo. Só escute uma coisa. Você mesmo. Deixar a sua intuição mandar. Se tem a sua intuição mandar você ficar sem opinião de terceiros. Nem você usar ninguém como ponto de referência. Fique. Se sua intuição mandar você ir para outro lugar. Vá. Mas confie na sua intuição. Querido, muito obrigada. Obrigado, Bruninha. A você. Obrigado a todo mundo que está aqui. Obrigado a todas as maravilhosas que vocês não estão vendo. Nós somos uma equipe imensa, profissional, de primeiríssima qualidade. Que faz a nossa indústria ser uma indústria melhor. Porque eles estão aqui cobrindo e valorizando a criatividade. Essa galera aqui, minha gente, é poda, viu? Vou te dizer. Por isso que quando eu ganhei o Comunix, eu falei, este prêmio não é meu. É como o Gordilho falou. Ninguém faz nada sozinho. Eu estava ali só representando essa galera. Porque quem bota a cara aqui sou eu, né? Mas tem, sem esse povinho aqui, que, né? Esse povinho que virou minha família, minha segunda família, eu não sou ninguém. Entendeu? Então é isso. Parabéns para vocês, pelo trabalho de vocês. Parabéns a vocês. Parabéns, Gordilho, pela África. E é isso. Vamos avançar, né? Quem está do nosso lado. As it was